Oi pessoal, eu sou a Anny, bora comigo hoje pra Ponta Negra tomar um banhozinho de rio? Bora! Gente, a gente decidiu isso de última hora, a gente tava acho que ontem fazendo alguma coisa de manhã Aí a gente, ah, bora pra Ponta Negra, aí a gente, ah, então bora! Então é por isso que a gente vai hoje, tipo, vai só eu, papai, mamãe e Amanda, minha irmãzinha E lembrando que aqui no canal tem a playlist vlog, que é onde eu faço esse vlog de banhos e de festas que eu vou, etc Aliás, falando em festas, eu criei uma playlist só para shows e eventos Tanto é que a playlist se chama vlog de eventos Então eu vou deixar o link tanto da playlist vlog quanto da playlist vlog de eventos aqui na descrição E também vou deixar uma sugestão de vídeo muito legal pra você Um pixie de mil reais e um vale-compra de quinhentos reais em qualquer loja online que a pessoa escolher Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses quinhentos reais Esse vai ser o sorteio de cem mil inscritos aqui do canal E pra você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários Quero e estar inscrito aqui no canal E serão dois ganhadores, já que são dois prêmios Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa Acabei de acordar, tô aqui enchendo o bucho Fiz café com leite Pão, queijo, presunto, tomate E pão de queijinho Aí, gente Já acabei de tomar meu café, né? Tô aqui vendo as coisas Vou com esse chapéuzinho E com essa bolsa aqui da Barbie, que ela é própria Pra banho e essas coisas Vou com esse biquíni, que ele é super fofo Porque eu tenho ele, ó, há um mó tempão Aí, com esse shortinho preto, que vai super combinar Eu tenho um verde também, mas não sei cadê Acho que eu usei e tá pra lavar Vou levar esse vestidinho aqui Que é pra mim voltar com ele, né? Tirar a roupa molhada e voltar com ele Tô colocando tudo aqui na bolsa Coloquei a primeira roupa que eu vou ter que trocar Agora eu vou colocar a toalha E o que eu vou usar por último, eu coloco por último, né, gente? Vou levar esse óculos aqui Que eu olhei no Instagram, então eu não bati foto com ele recentemente Aí eu vou levar ele Menina, tem que comprar uma capinha maior Ele deu praticamente estourando aqui, ó Pela fé Nessa bolsinha eu tô levando hidratante labial Álcool em gel e espelhinho Olha só o meu look Botei aqui o óculos, só ignore aquela bagunça em cima da cama Coloquei aqui essa camisa Mas já coloquei o biquíni, ó Dê, tá aqui Coloquei ele E aí, lá eu só tiro essa camisa Com o shortinho preto que eu já mostrei pra vocês E eu acho que eu vou de sandália mesmo Só vou trocar, colocar outra sandália e não com essa Que essa eu uso mais em casa Mas no geral, tá ótimo Ok, estamos na atualidade aqui Que eu mostrei antes de eu tomar no meu café da manhã e etc Gente, então, ó Só ajeitei aqui o meu cabelo Porque eu vou com ele soltão mesmo Passei aqui um pouquinho de batom com hidratante labial Não botei nem brinco Porque eu tenho mania de perder brinco Naturalmente Tomando banho na água Vou perder mais facilmente Então eu não vou nem de brinco Nem de joia, nem nada Só a minha pulseirinha que eu não tiro Então só vou com ela mesmo Acho que só tá faltando mais eu me arrumar Porque eu sempre sou a que mais demoro Meu óculos, eu adoro ele Tanto ele fica legal aqui em cima na cabeça Quanto aqui no meu rosto E eu comprei ele no mercado Eu comprei ele lá no Carrefour Então, se vocês querem óculos diferentes Dê uma olhadinha no Carrefour Olha só, menino Que chique Ai, peraí que eu nem consigo mostrar direito Pera lá Ele tem uma florzinha aqui Espero que tenha conseguido ver Porque eu não tenho muita noção Quando eu não tô olhando pra câmera Ó, jogo meu cabelo pra cá Tá ótimo Agora look completo A bolsita Aí eu vou com essa sandália E pronto Gente do céu Meu quarto agora tá muito chique Acho que quando eu vou postar esse vídeo aqui agora Talvez eu ainda não tenha postado esse da lâmpada Mas enfim Alexa Apaga a luz do quarto Ai, tá muito chique Gente do céu Olha isso Acho que é a arte da mamãe Que ela vai inventar esse bronzear com Como que é o nome? Cenoura E não sei mais o que Ah, é por isso que tinha uma cenoura ali na pia? Isso Aí Água, 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 água Coisa da Silvana E gelo Aliás, que gelo que vocês usaram? Porque tava na garrafinha de água mineral Aqui tá fechado Vamos aqui por trás Chegamos já aqui O solzão quente E a Amanda já tá reclamando Querendo saber se o carro podia descer Olha só Riozão Cada vez mais pertinho da água Ainda bem Que eu já tô morrendo de calor Tá saindo pra cá Deu prazer pra lá E pra cá Menino, a areia tá quente Viu? Pela frente Ainda bem que é só sua bolinha Tá lindo Só que meu pé tá queimando Meu Deus do céu Quanto mais desce Mais quente fica Pela fé de Deus Fazia tempo que eu não vi numa pré E não tinha me esquecido disso Devia ter vindo de tênis pra descer Pela fé Meu pé já tá todo queimado Será que aqui tá só Frente de lá Preciso de uma sombra Prefiro meu pé A gente vai comprar uma mesa Misericórdia Ali tava friozinho Embarca da sombra Acho também que eles colocam Essas mesinhas bem cedinhas Encontramos nossa mesinha Misericórdia Ah, fica louco Vamos ficar mais naquela ali de baixo Ali, ó Do meio É aqui, ó Ah, quanto mais desce Mais eu fiquei Chegamos nessa daqui Que tava Trinta Ali embaixo é quarenta Meu Deus Quanto mais perto Mais caro Ai É se for comprar alguma coisa Meu cartão azul Tá dentro da mochila Que é o de aproximação Obrigada Obrigada, moça Gravei meus vídeos Aqui, bati foto Papai já tá ali Vamos lá deixar As sandálias agora Olha só Não tá muito, muito lotada Mas Tem um polvinho Chegamos aqui Fora da água Agora vai esquentar Deixa eu botar minha sandália Agora sim Aí agora eu vou nadar E não vai dar pra eu ficar filmando pra vocês Porque levar o celular pra água é muito ruim Eu não tenho capinha pra É Capar prova d'água Isso, capar prova d'água Eu não comprei Porque no sol assim Chegamos Eu tô sem óculos também Minha filha Mas enxerga melhor do que eu Esqueci de botar pra gravar Chegamos aqui A Amanda vai encher a boia Botei aqui a sandália Enquanto a Amanda enche Vou me sentar, né A sandália ficou toda empanada Gente Ia sair da água Toda Molhadinha Solta ela aí Ah, peraí que a mamãe amarrou aqui a boia Mas a mamãe quer que solte A gente tá pensando o que vamos comer A gente secou a boia Como não vamos mais usar ela Seusou um pouquinho ela Meusou muito Quente aqui Amanda secando a boinha Cebana no sol Cabeça do Cebana Compramos salada de frutas Deixa eu abrir aqui Que eu acho que tem que dar uma mexidinha Amanda Tu não quer comer depois do almoço não? Eu queria comer agora Tu quer depois do almoço? Eu comi a tua parte agora A minha Se bem que faz colher a colher Vamos comer agora Não, são duas colheres São duas colheres? Não, então eu não vou ter onde apoiar a minha colher Depois Ah, então eu vou comer agora Tá aqui, ó Grava um pouquinho Tu ainda tá gravando? Tô Tá legalzinho Tá boa? Tá A gente vai até comprar Uma dos teus pais também, né Eles nem falam nada É bem fininho Só pra comer mesmo Só pra decorar em cima Gostou? Bem, bem gostinho de mamão Gostou de mamão Pois é Gente, meu pai foi pra ali perdido Gente, meu pai foi pra ali perdido Pelo tempo, a gente comprou essa marmita aí, amor Pra querer outra marmita, a gente comprou duas já O que que é? A gente comprou de frango e peixe Não, a gente comprou bife e peixe E tem de frango e calabresa Frango e calabresa Frango? É, mas não, aí paga É isso, aí o rejeito é pago Enquanto tava perdido, a gente tava comprando, sabe? Gente, depois da confusão, tá aqui a marmitinha, a de bife, essa de frango, comprei também farofa e outra marmitinha de peixe Deixa eu pegar um pouquinho pra mim Foram comprar refri ali, ó Gente, e foi dali de onde elas tão indo Pra cá, pra mesa Que o meu pai se perdeu Gente, o vento tá super forte agora Também não, só o zão desse Ainda bem que aqui de baixo tá fresquinho Acabamos de comer, sobrou Só um restinho de comida pra levar pra nossa cachorrinha, a Lupita E a farofa Vai sobrar um pouco também E eu como devagar, porque eu não estou com pressa Não sei não, vai Eu não vou querer mais farofa não A gente coloca a colher da boca nessa farofa Ah, pior que é Agora que já passou mais o meu almoço Vamos voltar pra água Já estamos indo embora, gente Já é final de idade Quer dizer, dá umas 3 horas, eu acho Pronto, já batemos falta Agora vamos embora Ah, meu chapéu, menino Vemos bem aqui no chuveiro Se molhar um pouquinho Tirar mais o excesso da areia No caso, eu tomo bem direito Subimos aqui Subimos pela escada que fica pra ali E estamos aqui assim Nessa pracinha Meu Deus Cansamos de falar sobre a escada Afi Maria Tá 23, né? Ou é 20, o médio? Não é 20, o médio? É 20 É de paçoca? Um de paçoca e um de moranga Morango Morango É de paçoca e um de paçoca Pistache não vou levar, não Que eu nem sei Tá um branco Bicho, só é leite Que o morango ficou faltando Já Não gostei, não A gente pensa em pegar um negócio Bem de morango Mas não tem, não, meu filho Só é leite Somos voltando Tomando aqui Um leite com sorvete Que morango não tem Gente do céu Foi embora a luz aqui em casa E olha como está O meu rosto Eu passei zero Protetor solar E agora tá assim O meu braço também Aqui Vou passar hidratante Porque Depois que eu Que deu o banho Sabe Aí eu tô igual uma pimenta Rosto Pro meu rosto Eu vou passar esse daqui Da Nivea Daqui E Esse daqui Pro meu corpo Passei o Hidratante Olha só Parece Tô percebendo que Deve ter uma aliviada Na vermelhidão Também A hidratante de corpo Eu passei aqui Nos meus braços E aqui No meu colo Embaixo do meu pescoço Não sei direito Vai estar aliviando O vídeo Foi esse Faz um comentário Se inscreve no canal Deixa o like Participa do sorteio Os links Da minha rede sociais Estão Todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue Por lá Até o próximo vídeo Um big beijo